Educação ambiental em bairros de Porto Alegre é mais uma alternativa das instituições públicas no combate ao mosquito Aedes aegypti. No final de semana, diversos órgãos da Prefeitura organizaram um mutirão com a comunidade do Rubem Berta para detectar focos e eliminar riscos. Depositar lixo em locais impróprios, na rua. Além da falta de higiene e limpeza e dos riscos de alagamentos por entupir boeiros, estes resíduos podem se tornar locais de criadouros do mosquito da dengue, zika e chikungunha. Nas proximidades do loteamento Porto Novo, no bairro Rubem Berta, o problema é crônico. A gente quer que o povo se consente, a gente conversa com as pessoas, a gente aborda as pessoas que estão largando o lixo. Muita gente é xingada, é insultada, a gente fala, eu falo com muito carinho, sabe? Digo, olha, por favor, largue na frente da casa de vocês, ligue para o 156. Quando largam aqueles papelzinhos que vão vir, tal dia recolher o lixo, muitas das pessoas não largam o dia, que é depois que passa o caminhão, aí vão botar na rua. Pois a comunidade se juntou aos profissionais da Unidade de Saúde e do Centro Administrativo Regional Norte e aproveitou o final de semana para um mutirão contra o Aedes aegypti. Os funcionários e as máquinas do DMLU fizeram o serviço pesado, em pelo menos três focos de descarte irregular de lixo. É um criador porque ele fica abandonado, né? Ele fica abandonado. Então, assim, a gente tem que evitar jogar lixo em locais impróprios, né? E as pessoas, ao verem essa situação, tem que comunicar, tem que denunciar para que a gente possa fazer limpeza o quanto antes. Pneus que poderiam ser um foco importante de proliferação do mosquito receberam tinta e spray coloridos. A ESMAM disponibilizou mudas de árvores nativas e flores para o plantio. Dona Rosane participou da ação. Fica bonito e as plantas também. O ar é para nós aqui, né? Enibe o lixo e, por outro lado, também o mosquito da dengue, que é um perigo para todo mundo. Com certeza. A Dona Márcia e as vizinhas já adotaram o canteiro central da rua em frente à casa delas. Agora, também vão cuidar das árvores plantadas, onde antes era depósito de lixo. A gente tem que impactar o pessoal, né? Fazer o impacto para eles, tipo, tomar consciência de que não é para soltar lixo. Não é o quintal deles, mas também, né? O mosquito está aqui. E aí E aí E aí